Sejam bem-vindos senhoras e senhores, independente do seu gênero, eu sou o Sondeco e no vídeo de hoje nós vamos ver um zap criado somente para as mulheres. É isso mesmo, um zap só para as mulheres. Antes de mostrar o produto, eu vou explicar o porquê da sua criação. De 2020 pra cá, muitos casamentos e relacionamentos foram desfeitos por causa de ciúmes criados pelo uso do zap. Muitos homens machistas e preconceituosos falavam que as suas parceiras passavam o tempo todo no zap e que isso tornava o relacionamento insustentável, causando muitas brigas por ciúmes e o fim de milhares de relacionamentos. Foi então que visando resolver este problema mundial, que uma empresa brasileira ficou responsável por criar este zap especialmente para as mulheres. É, agora eu garanto que você que é homem, machista e preconceituoso nunca mais vai brigar com a sua esposa ou namorada só porque ela fica o dia todo com o zap na mão, não é mesmo? E você, conhece alguma mulher que não desgruda do zap o dia todo? Então envia este vídeo para ela com estas versões do zap para ela usar o dia todo e assim ajudem a salvar milhares de relacionamentos, mantendo as casas mais limpas e cheirosas. Envie este vídeo para sua namorada ou sua esposa e principalmente para os seus amigos e vamos viver em um mundo livre de machismo e do preconceito e também muito mais cheiroso. É, pessoal, escrevam nos comentários o que vocês acharam desta nova e revolucionária invenção e se inscrevam no canal para dar aquela força e ajuda que só pode vir de vocês. É, esse foi o de Zoeira Never Ends e que como o nome já diz, é só zoeira e não tem a intenção de ofender ninguém. Se você quiser ajudar o canal, os QR Codes estão na tela para você ajudar e os links também estão na descrição para você contribuir com o canal. Eu sou o Sondeco, fiquem com Jeová Deus e não se esqueçam, sejam legais uns com os outros. Até a próxima, meus amigos. Agora fiquem com os outros vídeos do canal e boa diversão para todos. Fui.